Novos detalhes de uma mega operação da polícia para prender criminosos que invadem e roubam casas de alto padrão em São Paulo. Três suspeitos foram presos, como você acompanhou. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. E aí vem informação nova pra você. Em entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV, uma mulher revelou que os três bandidos foram muito violentos na ação dentro da residência. Televisão, sistema de som, panela elétrica, celulares, uma mochila, objetos apreendidos com os três suspeitos presos durante a ação da polícia. Em fevereiro, um roubo à residência na região de Tapcirica da Serra, na Grande São Paulo, deu início ao trabalho do setor de investigações gerais de Taboão da Serra. Os bandidos entraram na casa com violência, armados, renderam as vítimas, bateram em um morador e roubaram objetos. Três adultos e uma bebê estavam na casa durante as agressões. De repente, fui colocar o lixo do lado de fora e eles entraram e invadiram a nossa casa. Super agressivos, todos armados, chegaram em casa o tempo todo batendo no meu marido, já foram direto lá, bateram nele demais, mas ficaram ele o tempo todo. Cerca de 30 policiais participaram da operação e cumpriram os três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. As vítimas estiveram na delegacia, reconheceram os três presos e identificaram alguns pertences apreendidos. Eletroeletrônico, televisão, essas coisas de casa mesmo, micro-ondas, levaram tudo na nossa casa, reviraram a casa, queria dinheiro, queria 100 mil em dinheiro. Eles juravam que tinha dinheiro dentro da casa, por isso que eles entraram. A polícia investiga outros crimes cometidos aqui na região, roubos à residência muito parecidos. Esta caminhonete foi apreendida em São Lourenço da Serra na semana passada. Ela foi abandonada depois de uma ação criminosa parecida com a de fevereiro. Os bandidos entraram na casa, renderam as vítimas, agrediram e roubaram três carros e objetos das vítimas. Esta caminhonete já passou por uma perícia e agora a polícia aguarda os laudos para identificar as impressões digitais. A investigação acredita que os roubos foram cometidos pelos mesmos bandidos. Uma quadrilha formada por seis criminosos. Eles agem com muita truculência, sempre mediante o uso de arma de fogo, invadem as residências, deixam as vítimas submissas e normalmente são bastante agressivos. Os criminosos, que já tem passagem pela polícia, agora vão responder por roubo. As investigações continuam para identificar e localizar outros bandidos envolvidos nas ações. As investigações continuam para identificar e localizar outros bandidos.